E agora, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Giovanni Júlio, que vai trazer informações sobre uma ação da Polícia Rodoviária Federal que impediu que três homens roubassem uma carreta na BR-364 entre, olha lá, esse é o labirinto aí, entre Várzea Grande e Jangada. Didio, como é que aconteceu essa abordagem da PRF? Bom dia, bom dia de Corpus Christi para você, Didio. Olá, Edivaldo, bom feriado e bom dia para quem é de bom dia. Situação que já era bem semelhante àquela na prática de sequestrar e roubar um caminhoneiro ou aquele profissional das estradas que corta o estado de Mato Grosso. E dessa vez a Polícia Rodoviária Federal viu atitude suspeita na BR-364 entre o trecho que liga Várzea Grande e a Jangada. Até que o veículo, que é de um ano, acabou sendo abordado. Para ser abordado, para surpresa da Polícia Rodoviária Federal, dentro do veículo estaria três pessoas já preparadas para o roubo de uma carreta, onde a modalidade é a mesma, vai interceptar a carreta, ela para, é sequestrada a pessoa, levada para o mato. Lá o mateiro já fica esperando, amarra a pessoa, é torturada e a prática de delito acaba sendo complementada. Por quê? Estariam armados, estariam com uma faca, estariam municiados com essa sacola em cima de uma mesa. Nelas temos aí o jacarezinho ou pequenas cordas que seriam utilizadas para poder amarrar o motorista ou aquele que estaria conduzindo a carreta. Mas a Polícia Rodoviária Federal foi mais rápida, conduziu os três aí para a Delegacia de Polícia Civil. Mas quem vai explicar para a gente sobre a atitude suspeita, sobre a ação, onde desarticularam o roubo que poderia acontecer, é o suprim-intendente da Polícia Rodoviária Federal, o espertor da Corte. Olá, meu amigo e minha amiga do Cadeia Nimes. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal teve mais um êxito contra a criminalidade. Ao abordar um veículo em Varzegrande com três elementos e foi encontrado facas, foi encontrado armas, munições, maconha. Elementos esses possivelmente estavam preparando para cometer mais ilícito nessa região. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com outras forças de segurança pública do Estado, vem intensificando ações, tanto no período diurno como no período noturno, para combater o crime organizado. Especialmente, ações em roubos e furto e sequestro de pessoas. A Polícia Rodoviária, comprometido com a segurança pública do Estado do Mato Grosso. O inspetor Francisco, que é sub-intendente da Polícia Rodoviária Federal, ainda explica que quatro situações em 30 dias foram desarticuladas. E vemos um caminhoneiro que ficou tomando ato de 30 dias atrás. Aos viraram um cadastro, a carreta que acabou sendo recuperada, o cavaleiro também. E dessa vez, muito antes de acontecer o fato, eles conseguiram desarticular mais uma quadrilha especializada em roubo de cargas, onde acaba sendo sequestrado o carreteiro e toda a carga levada. Edivaldo?